Hora da receita da semana. Que a culinária mineira é rica e saborosa, ninguém discute. Exemplo disso é o pão de queijo, que faz o maior sucesso em todo o Brasil. Se sozinho, ele é bom demais, acompanhado então. E já inventaram recheio de todo tipo, com requeijão, goiabada, doce de leite, mas olha, a de hoje superou. Acompanhe agora pão de queijo com pernil de porco. É uma receita bem tradicional lá de Minas, e é um pão de queijo, assim, vamos dizer, diferenciado, gordo. Você pode variar os recheios também, mas hoje a gente vai apresentar com pernil suíno. Mas você pode pôr ricota, você pode pôr peito de frango com catupiry, aí vai ao seu gosto. Para a massa, você vai precisar de 500 gramas de polvilho azedo, uma colher de sopa de manteiga, dois ovos, 250 ml de leite, meio queijo, meia cura, e sal, a gosto. Para o recheio, 200 gramas de pernil suíno, meia cebola, três dentes de alho e azeite de oliva, a gosto. O primeiro passo agora, a gente vai colocar o azeite na panela, a cebola e o alho. Eu tenho o hábito de temperar tudo na panela mesmo, então eu vou levar para dourar. Então aqui a gente vai, eu vou deixar dourar bem a cebola e o alho. A hora que estiver bem dourado, eu já vou adicionar o pernil. Eu gosto de cozinhar porque se for assado, ele fica seco, e ele cozido, ele fica mais suculento, porque o pão de queijo já é seco, né? Se for assado, tem gente que prefere assado, é uma opção, mas eu prefiro ele cozido. Depois bem desfiado, fica muito gostoso. Ó, mais ou menos assim, eu gosto de deixar douradinho, porque ela dá uma cor no pernil. Aí adiciona o pernil. Mexe bem ele aqui. E deixa ele dar uma refogada. Colocar uma pitadinha de sal. Não coloca muito sal, porque o pão de queijo já é puxadinho no sal devido ao queijo que vai. Olha, o pernil, eu prefiro ele mais magrinho, sem gordura, tá? Esse aqui tá um pouquinho gordinho, mas não tem problema. Eu pico ele, os pedacinhos, pra acelerar o cozimento, mas aí vai o gosto de cada um. Agora você já pode adicionar água, mais ou menos um copo, um copo e meio de água. Porque ele tem que ficar bem cozido, pra facilitar na hora de desfiar. Depois que adiciono a água, tampa. Geralmente eu não tenho mais ou menos uma noção de tempo, porque é a quantidade de carne que vai ter na panela. Mas eu dou uma mexida assim e vejo a quantidade de água mais ou menos que tem. Mas você pode ir destampando, olhando. Tem que ficar bem molinho pra facilitar na hora de desfiar. Então agora a gente deixa aqui enquanto tá cozinhando e a gente vai pra massa do pão de queijo. Pra começar a fazer a massa, a gente precisa escaldar. O que que é? Eu vou colocar o leite, o sal e a manteiga. Esse aqui eu vou levar no fogo. Agora eu vou deixar aqui, até ele começar a ferver. Na hora que esse líquido ferver, eu vou adicionar no polvilho. Já ferveu. Pode ver que a manteiga dissolveu. Agora a gente vai levar no polvilho pra escaldar. E a gente vai colocar aos poucos aqui no polvilho. Por que aos poucos? Porque às vezes, depende de uma marca de outra de polvilho, ele umedece mais rápido. Então você vai mexendo, porque isso aqui a gente escalda. Eu mexo com a colher de pau pra não queimar a mão. Mas esse vai poder adicionar todo o líquido. Agora já dá pra mexer com a mão. A gente vai fazer o que? Amassar bem. Pra depois adicionar os ovos. Ó, um detalhe. Uma coisa que eu faço. Eu não adiciono os ovos na massa muito quente. Porque aí eu acho que a massa do queijo fica, do pão de queijo, fica muito pesada. Parece que cozinha os ovos. Então eu vou escaldar. A textura que fica, tá vendo? Ó, a massa tá escaldada. Eu deixo aqui alguns minutos pra esfriar um pouco. Enquanto a massa ele tá esfriando, a gente vai dar uma olhada na carne como que tá. Ainda tá com bastante caldo. Mas daqui a uns minutinhos já dá pra desligar e já começar a desfiar ela pra dar uma refogadinha. E eu vou deixar agora sem a tampa pra secar essa água. Agora, já que já tá frio, eu vou adicionar os ovos. Vou mexer bem com a mão mesmo. Tá vendo que a massa começa a grudar. É normal. Depois quando a gente for enrolar, a gente vai untar a mão. Porque é normal. Agora eu vou adicionar o queijo aos poucos. E uma observação, eu vou deixar um pouquinho desse queijo. Porque depois das bolinhas feitas, eu vou jogar por cima. Que aí ele derrete, assa, fica maravilhoso. Pra assar, não precisa untar a assadeira, tá? Pode ir direto na assadeira e no forno. Uns 40 minutos de forno. Tá vendo? Fica assim mesmo, tá? Na mão. É normal isso aqui. Porque a hora que depois de assado, que a gente vai cortar ele no meio pra rechear, vai ver que ele tem uma outra... Uma textura bem mais firme. Eu coloquei o óleo aqui, que eu vou untar a minha mão. Pode passar assim, que gruda mesmo, viu gente? Aí você pega... Como ele vai ser recheado, a gente faz uma bolinha maior. Mas se você quiser, você pode fazer uma bolinha menor. E essa massa é a seguinte. Você pode deixar ela desse jeito aqui, num pote, numa tapoé tampado, na geladeira. Umas três semanas, você pode usar ela normal. E se você quiser também, você pode fazer as bolinhas. Toda assim. Coloca no congelador e congela a bolinha pronta. Aí vai do sopro. Eu deixo na minha casa num pote e vou fazendo a bolinha e já vou assando. Não precisa untar toda hora a mão, não. Porque ela fica uma massa bem bonita, olha. Ele é bem prático, é rápido pra fazer a massa. Esse queijo que sobrou, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um pouquinho, salpicar um pouquinho em cima das bolinhas do pão de queijo. Por quê? Porque a hora que ele vai pro forno, ele fica douradinho, crocante. Isso aqui é um segredinho assim meu. Que eu gosto de fazer. Mas se você não quiser fazer em casa, não tem problema. Não precisa fazer não. Olha como fica. Só levar no forno. Aqui, eu já vou tirar. Aqui, vou tirar essa carne daqui. Escorrer bem o óleo. Pra desfiar. Olha, ela fica assim. Ela tá cozida, ela não tá seca. Porque se ela ficar seca no pão de queijo, né? Não vai ser tão legal. Agora eu vou desfiar a carne. Ela tá bem molinha. Você pode vir com o próprio garfo desfiando e a faca ajudando. Eu gosto de deixar ele bem desfiadinho, porque o pão de queijo, como diz, ele não é oco, né? Então ele, quando você parte ele no meio pra rechear, ele tem que tá bem fininho, senão o recheio cai. Aí eu vou adicionar a salsinha e eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Se você não quiser, não precisa colocar. Já tá pronto o nosso recheio. Agora é só aguardar o pão de queijo ficar pronto pra gente rechear. Para a massa, você vai precisar de 500 gramas de polvilho azedo, uma colher de sopa de manteiga, dois ovos, 250 ml de leite, meio queijo, meia cura e sal, a gosto. Para o recheio, 200 gramas de pernil suíno, meia cebola, três dentes de alho e azeite de oliva, a gosto. Depois do pão de queijo assado, ele fica douradinho assim em cima, porque é aquele queijo que nós salpicamos. Aí você vem, corta ele. Quente ainda, tá? Porque ele é gostoso de servir bem quentinho, tá bem quente. Ó, saindo fumacinha, tá? Aí você vai fazer o quê? Pega com a colher e pode colocar bastante recheio, tá? Pode ser servido, aqui no estado de São Paulo não tem esse hábito, mas... Lá em festas de aniversário, o pão de queijo é menor, menorzinho, e é recheado também. Com pernil, com ricota, com frango desfiado. Finalizando, essa é a nossa receita do pão de queijo com pernil suíno, pão de queijo recheado. Apoio Cultural Supermercado Santa Cruz faz parte da sua vida. Música 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 Música